Olá, o ano legislativo começa com uma nova mesa diretora no comando da Câmara e a expectativa de muito trabalho, muitas propostas para serem votadas. Além disso, a necessidade do enfrentamento da pandemia. Para falar com a gente sobre a agenda da Câmara em 2021, está conosco o deputado Alex Manente do Cidadania de São Paulo, ele que é líder do partido. Bem-vindo deputado, quais são os assuntos que o Cidadania pretende priorizar nesse ano de 2021? Olá Cassiano, olá a todos que nos acompanham, uma satisfação para o programa com vocês. Eu tenho como prioridade trabalhar pautas que são importantes para o país, reforma tributária que é fundamental para redistribuirmos a carga tributária e a modelagem de como é feita no Brasil, que impede muitas vezes a produção e desenvolvimento econômico do nosso Brasil, assim como a reforma administrativa para enxugar custos, tirar mordomias e privilégios que existem, que acabam impedindo utilizar esses recursos para investimentos. Mas não posso perder de vista o trabalho que fizemos e que queremos definitivamente colocar um ponto final aprovando na Câmara dos Deputados, que é o combate à corrupção e impunidade através da nossa emenda constitucional, do projeto de emenda constitucional 199, que é a condenação e o início do cumprimento de pena após segunda instância. Esse é um tema importante para o Brasil, porque se nós corrigirmos a impunidade, combatermos a corrupção, certamente teremos um país mais próspero que conseguirá investir nos momentos essenciais como este da pandemia. Quando nós falamos da redistribuição da carga tributária, quando nós falamos da reforma administrativa e do corte de privilégios e mordomias, além de combater efetivamente a corrupção, nós teremos recursos para poder investir não apenas na área da saúde, que está colapsada no país, infelizmente, nesse momento, mas também nos auxílios emergenciais tão importantes para milhares de famílias que não têm condições de buscar renda diante da pandemia. Deputado, e a questão da pandemia, junto com toda essa pauta que tem a ver com a situação econômica do país também, essa questão política também que o senhor já colocou, e para o enfrentamento da pandemia, tem a questão do auxílio emergencial, como o senhor vê essas questões? Olha, Cassiano, nós temos um Brasil que precisa enxugar custos e fazer com que a alta tributação que nós já temos possa ser revertida em serviço público essencial. E quando nós falamos em serviço público essencial, estamos falando também da saúde que está colapsada no nosso país, onde grande parte dos estados já possuem mais de 100% de ocupação de leitos e não conseguem dar conta ao atendimento no momento da pandemia, no momento ápice da pandemia, assim como auxílio emergencial, que é fundamental para milhares de famílias que, por conta da pandemia, não têm alternativas de renda e dependem desse colchão assistencial que o Estado pode proporcionar. Para isso, nós precisamos tirar esse recurso de algum lugar, mas é a hora do Brasil enxergar o que é esse custo do Brasil, onde ele está, mordomias, privilégios, arrecadação feita de maneira inadequada e, principalmente, combater a corrupção para poder fechar o ralo do desperdício do dinheiro público. Deputado, eu vi também uma declaração do senhor à imprensa sobre a questão da vacinação também. Como é que o senhor vê aí que o país precisa trabalhar para garantir a vacinação da população? Olha, a vacinação será fundamental. Não sairemos desse processo de pandemia sem uma vacinação em massa. Infelizmente, o governo foi letárgico para poder buscar as alternativas que precisávamos com os grandes fornecedores. Temos apenas dois até agora no país. Grandes fornecedores como a Pfizer não conseguiram fazer um acordo comercial que poderia ter disponibilizado 80 milhões de doses para os brasileiros. Então, nós teremos um escalonamento dessa vacinação em massa, o que trará muitas dificuldades de nós finalizarmos esse processo. Por isso, fizemos um projeto que foi aprovado na primeira semana da retomada dos trabalhos, que é a criminalização de quem curar fila do Covid, da vacinação do Covid. Por quê? Porque, infelizmente, ricos, poderosos, pessoas que possuem relação e poder, acabam se beneficiando e se vacinando antes da sua ordem cronológica, antes daqueles que estão nos grupos de riscos que precisam, de fato, dessa vacinação imediata. Então, é necessário, para ter uma cronologia bem feita, apesar de nós não termos tido uma política adequada de vacinação no nosso país, se nós não tivermos essa ordem cronológica cumprida, nós não teremos sucesso na vacinação em massa. Deputado, só para encerrar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da expectativa de votação do orçamento também, o senhor citou aí algumas medidas para enxugamento dos gastos públicos, mas diante da não implementação dessas medidas por enquanto, agora para o orçamento deste ano, o que o senhor vê aí que é possível remanejar, que é preciso priorizar? A verdade é que nós estamos já entrando no mês de março e não temos orçamento do ano passado votado para esse ano, então o governo está trabalhando com proporcionalidade. Nós vamos votar nesse mês o orçamento para finalizar 2021 e, obviamente, estamos prevendo mais recursos para a saúde, para combater a pandemia, estamos prevendo a questão da assistência social para poder ter pelo menos 4 a 5 meses de auxílio às pessoas que mais precisam, fazendo um parênteses aí, nós precisamos ficar atentos a quem recebe esse auxílio. Estamos apresentando uma CPI porque a AGU, o TCU, o Tribunal de Contas da União, já apontou que R$ 54 bilhões foram investidos de maneira irregular no auxílio que nós tivemos no ano passado, ou seja, 15 a 20% do que foi pago de auxílio foi pago de maneira irregular. Se nós não tivermos esse cuidado, não há dinheiro que dará conta de fazer esse aporte na assistência social para atender a todos, mas esse orçamento precisa prever, especialmente a saúde e também o auxílio emergencial para poder sairmos da pandemia olhando para o futuro. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação. Nós conversamos com o deputado Alex Manente, ele que é líder do Cidadania e é do Estado de São Paulo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho